Uma operação hoje prendeu quatro suspeitos de envolvimento com homicídios e o crime organizado aqui em Salvador. A operação foi deflagrada no início da manhã. Equipes do Departamento de Homicídios cumpriram mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso com atuação em bairros da Cidade Baixa e em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Na ação, quatro homens e uma mulher foram levados pela polícia. Três dos suspeitos presos são investigados pela participação no homicídio de Maria Heloísa Santana de Jesus, de 13 anos, no início do mês de agosto, na rua Melo Moraes Filho, na Fazenda Grande do Retiro. As investigações apontaram que ela estava perto de uma lanchonete, quando os suspeitos se aproximaram e atiraram. O quarto homem foi preso em flagrante durante a operação por ter sido localizado com armas e drogas. Todos os investigados são responsáveis por homicídios ligados ao tráfico de drogas e continuam presos. à disposição da Justiça.